Oi, aoriri, a chuva dançou Feche o banco espada, chama não se apagar Feche o varão, lavareta, pimenta, se o vento se alastra A brada aumenta, relava a combustão Oi, aoriri, guarda a guerra Seu posto vermelho, viva em poucas tesouras Tanta paixão, o seu corpo não aguenta A tinta cogeu quando sangue enchenda É só pagar pra ver Repare, oia, repare Oi, aoriri, a chuva dan Repare, oia, repare Oi, aoriri, a chuva dançou Oi, aoriri, a chuva dançou Feche o banco espada, chama não se apagar Feche o varão, lavareta, pimenta, se o vento se alastra A brada aumenta, relava a combustão Oi, aoriri, guarda a guerra, a chuva, oi, a chuva Seu posto vermelho, viva em poucas tesouras Geo em poucas tesouras Seu posto vermelho, rio em poucas tesouras Tanta paixão, só como aguenta, atinja, pois eu tô no sangue esquentar, é só pra cá, 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 pra cá. Aplausos